Olá, já está no ar mais um Diálogo Aberto e o nosso tema de hoje é arborização urbana. Nós estamos recebendo o professor Sérgio Brazão, que é pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia. Muito obrigada, professor, pela sua presença hoje aqui conosco no Diálogo Aberto. Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre qual a importância de se manter áreas verdes na cidade, e qual a importância da arborização urbana, para a gente entender como é que funciona isso. A arborização tem diversas funções numa cidade. Uma cidade, quando ela é construída, ela substitui o revestimento original que existia na cidade, que não era cidade, era mata, mas ela substitui por materiais que captam calor. Então ela substitui normalmente por asfalto, concreto e vidro. Então aquele ambiente natural passa a ser um ambiente mais quente, principalmente numa região como a nossa, que é próxima ali do Equador. Então a arborização ajuda a amenizar o clima primeiramente, mas não é a única função. Amenizar o clima, as pessoas gostam muito da aparência, faz um bem ver a árvore, convive com a natureza, os passarinhos frequentam as árvores, algumas dão fruto. Mas além disso, a arborização ameniza até o som. Ameniza o som. Nós chegamos a fazer um estudo no Museu Mírio-Geld sobre a passagem de carros e o comportamento de alguns animais que estavam lá dentro prejudicados pelo som. E à medida que nós adentrávamos no interior do museu, o som dos veículos era atenuado devido à ação da arborização, que as folhas posicionadas em diversas posições rebatem e rebatem o som e cada vez que o som é rebatido ele é atenuado. Então a arborização até o som da cidade, ela ajuda a diminuir. A poluição sonora. A poluição sonora. Agora o senhor falou do Museu Gild. A gente tem em Belém algumas áreas que tem uma concentração muito grande de árvores, é uma área verde muito concentrada. Isso também é considerado, a gente pode dizer que é a arborização urbana, de que forma contribui? O Museu Mírio-Geld, assim como o Bosco Rodriguesava, assim como o Parque Ecológico de Belém, o Parque Ambiental de Mosqueiro, são unidades de conservação. Além dessas unidades de conservação, nós temos outras áreas verdes na cidade, concentradas como a área da marinha, temos diversas áreas, alguns grandes quintais, algumas áreas particulares e são áreas verdes importantes, essa influência na cidade. Mas a arborização urbana é considerada aquela arborização de vias. Ela é, inclusive, tratada na Constituição como uma função do poder público, planejar e manter essas áreas. Então, é dever do poder público, além de planejar a arborização, lançar mão de todos esses artifícios. Proteger as áreas que estão sendo ameaçadas, porque esses maciços verdes são importantes. Belém ainda precisa ter mais deles, estão mal distribuídos na cidade. Por exemplo, o Museu Mírio-Geld tem 5 hectares, dentro deles só 3,6 hectares são florestados. O Bosco Rodriguesava tem 15 hectares, uma área já maior, mas pouco para o grande bairro onde ele está instalado. Será uma tarefa muito grande, mas muito boa, transformar a área da marinha em uma unidade de conservação, permitindo que seja protegida para sempre aquela área. A gente pode dizer, então, que o ideal seria que essa vegetação, por exemplo, que está concentrada na área do Bosco, do Museu e em outras áreas, como o senhor citou, o ideal seria que essa vegetação estivesse distribuída ao longo das vias da cidade. Não essa que está lá dentro, essa que está lá dentro continuaria lá. Mas o ideal seria que a cidade tivesse mais arborização distribuída. Belém tem uma situação muito diferente das outras cidades grandes. No grande centro, eles geralmente substituíram mesmo a vegetação por concreto, asfalto e vidro. Belém, no centro, tem árvore. E as pessoas acreditam que, por isso, Belém é uma cidade muito bem arborizada. Mas não é verdade. À medida que a gente sai do centro da cidade, você começa a perceber que a cidade já tem bastante carência de arborização. A ocupação de Belém se deu de forma desordenada. E esse desordenamento permitiu que se abatessem todas as árvores para a construção de casas. Alguns casas não deixaram espaço para calçadas. E, com isso, a periferia de Belém ficou bastante ausência de árvores. Os quintais, que ainda existem, bastantes quintais, muitas árvores, estão sofrendo um processo também de substituição, porque o filho do proprietário da casa deseja casar e não tem onde morar, monta uma casa no quintal. E, com isso, está acontecendo o fenômeno de substituição das árvores dos quintais por árvores, por casas. Então, daqui a uns 50 anos, esses quintais que a gente vê nas fotos aéreas, com bastante arborização, irão diminuir bastante ainda. Agora, além dessa questão da moradia, que já é uma outra questão, um outro fator também importante de ser analisado, as pessoas têm uma tendência, se eu diria que as pessoas têm uma tendência a concretar realmente, a cimentar os quintais, fazer áreas de lazer e desvalorizar, digamos assim, a presença de uma árvore ou até de plantas mesmo? Olha, eu já convivi aqui em Belém com os dois tipos de munícipes. Aquele que quer proteger a árvore e aquele que não gosta e quer cimentar tudo. E existem os dois. Eu já vi pessoas querendo derrubar a árvore porque estavam atrapalhando a vista da sua loja. Eu já vi querendo tirar a árvore porque estava atrapalhando a sua garagem. E já vi a gente querer proteger a árvore que vai cair. Eu dizendo, meu amigo, essa árvore vai cair, ela tem que sair. Eu morro de pena tirar uma árvore. Quando eu era gestor do sistema municipal de arbolização, a gente teve que tirar uma árvore uma vez. E a comunidade abraçou a árvore. Não, a gente adora essa árvore. Eu disse, mas essa, meu amigo, infelizmente vai ter que sair porque ela pode cair em cima de uma pessoa. Então, a gestão da árvore que está na rua é do governo municipal. Não é a pessoa que decide qual é a árvore que vai ser ou quando ela vai ser plantada, como vai ser plantada. Mas ela pode sugerir, pode solicitar, mas ela tem que chamar a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Meio Ambiente é o órgão delegado pelo artigo 83 da Constituição a exercer o planejamento e a manutenção da arbolização na cidade. Infelizmente, não é o que aconteceu ao longo de toda a história da cidade. A gente vê que a arbolização na cidade foi planejada pela população. No nosso levantamento que nós fizemos na universidade, nós encontramos 134 espécimes diferentes plantados na cidade. Alguns totalmente inadequados para o local onde estão plantados. A Secretaria corre atrás desses fenômenos. Quando chega lá, já está plantado, já está causado problema. E nós somos parceiros da Secretaria do Poder Municipal. Então, sempre que nós procuramos, nós estamos à disposição. Agora, antes da gente entrar nessa questão das espécies, quais são as espécies mais adequadas ou menos adequadas para a arbolização urbana, eu queria que o senhor explicasse, por exemplo, a gente sente quando a gente está em um ambiente bem arbolizado, a gente sente essa diferença de clima, por exemplo. É perceptível. E quando você está em um ambiente aberto, em um estacionamento, em uma grande avenida, sem arbolização nenhuma, a gente sente o calor mais expressivo. Eu queria que o senhor explicasse por que isso acontece. Isso é muito natural. Às vezes não precisa ser nenhuma árvore. A gente está na rua, sol forte, nós estamos no Equador, o sol aqui é mais forte. Mais forte do que se eu estivesse mais ao norte, em Nova Iorque, ou mais ao sul, no Rio de Janeiro, porque os raios solares estão vindo em ângulo direto sobre a nossa pele. Então, causa desconforto, né? Então, às vezes, precisa ser uma árvore, uma varanda, uma sacada, já protege, a gente já se sente bem. Imagine uma árvore que permite a ventilação, ela fornece oxigênio através da fotossíntese, ela melhora a qualidade do ar. Agora, é natural esquentar porque o material que a gente utiliza para revestir a cidade, ele capta calor. Então... Nesse caso, o asfalto. O asfalto, por ter a cor negra, os materiais mais escuros, eles captam mais calor ainda. O asfalto, ele capta calor cedo, já está quente, mas aí depois ele devolve esse calor. Você passa de noitinho lá, se você for no asfalto, você vai ver que ainda está quente, ainda está afetando o clima nesse local. Então, a cidade é um local, principalmente nós que estamos perto do Equador, é um local que precisa muito da arborização. A nossa cidade, infelizmente, eu acho que não é assim. As pessoas pensam muito na arborização, mas não são todas. Então, eu vejo que ocorrem diversos investimentos na cidade, mas não são associados à arborização. Por exemplo, grandes avenidas têm sido feitas e o projeto de arborização não foi incluído nessas grandes avenidas. Nós vemos grandes espaços, faz o paisagismo, mas a arborização é uma coisa fundamental. Nós tínhamos muitas áreas abertas na nossa universidade e foi feito diversos trabalhos, como o trote ecológico, em que foi feita a arborização para acabar, porque os alunos, usando muito o ar livre, reclamavam muito. Reclamavam muito e as áreas estavam abertas, tudo aquele descampado imenso. Isso é bonito na Europa, mas aqui não se torna prático. Você tem que andar protegido dos raios solares. E a universidade é um espaço mesmo de se criar essa consciência da importância. Não só a UFRA, mas também a UFPA. Também é um espaço bem aberto, tem muitos estacionamentos e modifica o clima. Isso. Esse trote que eu mencionei foi criado por um professor da universidade, professor Camilo Viana. Ele fez o primeiro trote ecológico do clima, foi na universidade. Depois fizemos um na universidade rural também, onde nós tínhamos mais áreas. Eu achava bonito quando eu entrei, mas depois que comecei a transitar, vi que era quente, as árvores que cresceram, já estão grandes hoje em dia, foram bem-vindas e a gente consegue passear sobre a sombra dessas árvores. Tá certo, professor. A gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós estamos entrevistando o professor Sérgio Brazão e o tema do nosso programa de hoje é arborização urbana. Nós vamos para um breve apoio cultural. Não sai daí. Voltamos com o diálogo aberto. Nosso tema de hoje é arborização urbana. Nós estamos entrevistando o professor Sérgio Brazão, que é pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia. Professor, a gente falava sobre a importância da arborização urbana de se ter árvores nas cidades, quais os efeitos disso? Agora, o IBGE divulgou um dado, segundo o IBGE. Belém e Manaus, que são as duas principais capitais da Amazônia, estão em último lugar em termos de arborização urbana. Como é que a gente pode explicar que a cidade das Mangueiras está em último lugar? Belém é a última, inclusive, em relação à arborização urbana. Como é que a gente deve entender isso? Explicar é difícil. Infelizmente, é um dado obtido pelo IBGE, uma pesquisa de levantamento de 2012, bastante recente então, e colocou Belém em último lugar na cidade que tem arborização urbana. Mas é interessante a cidade do Vinhentona para que a população adquira o conhecimento do fato. Belém tem essa alcunha de cidade da Mangueira e as pessoas vêm, andam no centro e saem felizes. A cidade é arborizada. Mas a cidade não tem que ser arborizada só para quem anda no centro. A cidade tem que ser arborizada para toda a população. A população que mora na periferia, que fica na parada esperando o ônibus, no sol. E precisa de uma qualidade de vida melhor para criar seus filhos, não ficarem sempre aduentados com esse clima, porque o nosso clima é um clima bastante exigente. Bem, isso é um resultado mais do crescimento desordenado do que da falta de planejamento. As cidades cresceram muito rápido, principalmente Belém. Belém, depois que foi feito o asfaltamento da Belém-Brasília, ela cresceu vertiginosamente. E o poder público não conseguiu acompanhar esse crescimento. E quando se deu conta, já estavam feitas as invasões, os bairros crescendo cada vez mais. E com isso, derrubando as árvores. E nunca se conseguiu replantar até o ponto de deixar esse bairro totalmente arborizado. A situação não é pior, porque tinha muitas grandes áreas verdes particulares, dentro dos quintais, que a minha previsão é que elas vão sumir com o tempo. Então, o investimento em arborização, a gente vai ter que seguir conjuntamente com o investimento em urbanização dessas áreas. A grande questão é que a gente tem um espaço muito concentrado de árvores, que é no centro da cidade, e o resto da cidade inteira, a periferia, e até se estendendo um pouco para a região metropolitana, não é arborizado. É, se você olhar uma foto aérea, pegando aqui, só essa periferia daqui, Guamá, Terra Firme, indo até o Curió, ouvindo mais um pouco aqui para cá, seguindo a orla. E o Curió tem o Parque do Tinga, né? É, tem essa sorte, tem esse Parque do Tinga, que acaba beneficiando a cidade. Belém, vamos já falar de uns benefícios, Belém tem muita sorte. Mas a gente olhando esses bairros, que tem uma grande concentração, só o Guamá parece que tem 400 mil habitantes, me informaram recentemente, tem muito pouca árvore para essa quantidade de gente que mora lá. Você não vê árvore, né? Algumas ruas principais têm árvore, tem mangueiras. Nós vemos um bairro muito distante, como Icoraci, também tem grandes mangueiras, mas também da mesma época do plantio que foi plantado aqui no centro da cidade, pelo intendente Antônio Lemos. Mas Belém teve essa sorte de ser feito esse parque institucional, que é a área do Tinga, né? É uma tiga gleba, né? Tem muita coisa lá dentro, além das árvores, né? Tem diversos órgãos, né? Tem a fazenda de gado da Embrapa, o estando de tido do exército, tem a cozampa, tem Tinha, o lixão do Aurá, né? Os lagos já estão bastante invadidos e outrofizados, mas ainda tem muito verde. E esse verde beneficia esses bairros, né? Quem mora próximo, por exemplo, do Parque do Médici? O Parque do Médici, as pessoas não sabem, não está aberto, né? Mas ele existe, está protegido. Fica na Júlio César, perto do aeroporto, perto do Conjunto Médici, perto do Conjunto Bela Vista. As pessoas que moram perto desse conjunto relatam a boa qualidade de vida ambiental que tem lá. Dizem que faz frio de noite, né? Por causa da presença daquelas árvores que estão no Parque do Médici. É um parque pequeno, tem 30 e poucos hectares. É maior que o bosque, é maior que o museu. Mas exerce uma função ambiental no bairro. Então, Belém tem esse Parque do Médici, o Parque do Tinga. Todos beneficiam a cidade. Além disso, Belém é cercada de 39 ilhas. Essas ilhas estão em boas condições. De arborização. De arborização. Muito boas condições, nós realizamos estudo dessas ilhas, levantamos a quantidade de arborização, né? Os trabalhos estão todos publicados. E estão em excelentes condições de preservação. Mas detectamos que está ocorrendo o fenômeno. As ilhas estão sendo povoadas. Então, os índices de povoamento que existiam há 20 anos atrás, hoje em dia, já não são mais os mesmos. Já duplicaram. Então, as pessoas estão tendo filhos, já estão montando um terreno. Você, antigamente, olhava para as ilhas e só via verde. Hoje, dificilmente você olha para a ilha e não vê uma casa. Em qualquer lugar. Ou uma pequena comunidade. Uma pequena casa ou uma pequena comunidade. Mas as comunidades têm um ponto de reunião. Eles montam casas distantes umas das outras. Mas você sempre vê as casas. Vai chegar um dia que as casas estarão encostadas umas nas outras. E as ilhas já vão sofrer e perder vegetação. E com isso, Belém vai sentir. Outra coisa boa que Belém tem é estar cercada de água doce. Poucas cidades têm tanta água doce cercando a cidade. Então, isso facilita que entre uma ventilação ainda na cidade. Caso Belém não tivesse tudo isso, a situação seria muito pior ainda na nossa cidade. Em termos de clima. Em termos de clima. Agora, essa questão das mangueiras, a gente brinca um pouco com essa questão das mangueiras, cidade das mangueiras, está relacionada a uma questão histórica, né? De ocupação da cidade, de ordenamento da cidade, numa época em que o intendente Antônio Lemos achou que deveria trazer as mangueiras. A gente pode dizer que elas são adequadas para onde elas estão? Olha, não é a árvore mais adequada, mas se comportam muito bem onde elas estão. Existem umas correntes de pesquisadores que acham que não se devia plantar árvore frutífera em cidades. Existem umas correntes de outros pesquisadores, inclusive escreveram livros, de cidades que só têm árvore frutífera. É uma questão cultural. Eu, pessoalmente, gosto. Gosto da manga que tem, a população gosta, a população se acostumou. Mas tem árvore que se comporta melhor na cidade. Por exemplo, a árvore, a gente tem observado, né? Dentre as árvores que estão plantadas na cidade, a árvore que tem tido um excelente comportamento é o oitizeiro. O oitizeiro é uma árvore muito boa na cidade. As pessoas, às vezes, nem se prestam atenção que ela existe. Mas ela existe em grande quantidade. É a segunda árvore mais abundante dessa cidade. A primeira árvore mais abundante é o ficus, que é uma árvore que foi quase que plantada só pela população. É uma árvore, inclusive, inadequada, proibida pelo poder municipal. Mas é a árvore mais abundante. Segunda é o ficus. Terceira é a castanhola. E o quarto lugar é a mangueira. Mas o oitizeiro, ele é uma árvore que não causa problemas. Ela não quebra a calçada. Sua raiz não quebra fundações. Não arrebenta encanamentos. Ela cresce em pequenos canteiros. E não precisa ser um canteiro muito grande para ocupar seu fústico. É uma árvore de grande porte. Ela traz um grande conforto ambiental de onde ela é instalada. Ela resiste às pragas. Ela resiste até a erva de passarinho, embora ela também seja infectada. E ela resiste também à poda mal feita. Tem muito problema de poda aqui na cidade, nas árvores. E é uma árvore que resiste bastante à poda. Ela se recupera com facilidade. Só para as pessoas identificarem, o senhor me falava que existe bastante. Tem bastante em Belém. Queria que o senhor identificasse um local da cidade onde é presente. O hangar fica na Doutor Freitas. A Doutor Freitas é uma rua que tem um canteiro central. Todas as árvores são oitizeiros. Todas aquelas árvores, as pessoas pensam até que é uma mangueira. Mas são oitizeiros. São oitizeiros muito bonitos. E estão muito tranquilos lá. Eles só estão até esquecidos por não causarem nenhum problema. São esquecidos. Ninguém conserta a calçada, ninguém conserta o canteiro. Ninguém poda eles. E é uma rua muito bonita, muito sombreada, graças aos oitizeiros que estão no canteiro central. A cidade é cheia de oitizeiros. Agora, em relação às mangueiras, a gente observa muitos problemas em Belém em relação às mangueiras. Não só por causa dos frutos que caem e causam problemas nos carros, estacionados e tal. Mas a gente tem visto quedas, principalmente nesse período de inverno amazônico. Por que as mangueiras caem? São árvores muito antigas? É problema de manutenção? Como é que a gente poderia explicar isso? Na verdade, não é só mangueira que cai. Qualquer árvore cai nessa época, mas as árvores caem devido a diversos problemas. Nós temos problemas no subsolo, às vezes as pessoas cavam para fazer alguma construção e cortam raízes. E a árvore fica sem sustentação. O problema mais sério que causa as árvores é a poda. Em alguns casos, a poda desequilibra a árvore. Nenhuma árvore lança galho para um lado só. Em nenhum lugar do mundo, eu nunca li nenhum relato de nenhum lugar do mundo que existe uma árvore que lance galho para um lado só. Todas lançam lados diferentes buscando equilíbrio. Se a árvore tem galho para um lado só, ela vai fazer peso para um lado. Mas uma poda mal feita tira a galho só de um lado e deixa o peso para o outro. Então, existem árvores desequilibradas na cidade. Existe árvore que está em situação de equilíbrio. Árvore em situação de inclinação. E se o vento predominante, que é mais forte na época do inverno, atinge a árvore nesse sentido que ela está desequilibrada, ela pode vir a cair. E isso tem ocorrido. Agora, as pessoas devem, como o senhor falou, é um dever do poder público municipal fazer essa manutenção e também essa orientação. A sua sugestão é que as pessoas, então, procurem realmente o poder municipal nesse sentido para avisar sobre um problema ou que observarem esses sinais? Sempre, sempre. A gente recomenda às pessoas que nos procuram na universidade a se encaminhar à SEMA. Nós também nos colocamos como agentes parceiros, atuamos várias vezes como parceiro na SEMA, demos cursos para a SEMA várias vezes, ajudamos nos projetos, estamos sempre à disposição. Mas a SEMA é o órgão gestor, é o órgão que coordena essas ações. Então, as pessoas devem procurar e cobrar sempre do poder público. Tá certo. Professora, a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Nós estamos falando sobre arborização urbana. Nós estamos entrevistando o professor Sérgio Brazão. Ele é pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia. Nós vamos agora para um breve apoio cultural. Você não sai daí? Voltamos com o diálogo aberto. Nós estamos falando sobre arborização urbana. O professor Sérgio Brazão é pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia e está aqui com a gente, esclarecendo muito sobre como utilizar a cidade de forma a contribuir para o meio ambiente, né, professor? Agora, essa questão da arborização urbana é algo que a própria pessoa pode fazer? Pode plantar uma árvore na porta da sua casa, por exemplo? Qual é a orientação? As pessoas até fazem isso, mas não é recomendado porque ela estará infringindo a lei, né? Como eu já mencionei, isso é uma função exclusiva do poder público municipal, delegada pela Constituição, de planejar e até produzir as árvores. Constituir campo de produção de muda, fazer o planejamento da arborização. Isso é importante? Parece uma bobagem, mas isso é importante? Porque quando você coloca uma muda, você tem que imaginar, nesse local, a árvore grande. E no levantamento que nós fizemos, nós encontramos, por exemplo, na Barão do Triunfo, uma rua pequena que tem um canteiro muito estreito, onde foi colocado um linhão, que, a minha opinião, não era lugar para colocar linhão, e as pessoas colocaram árvores, parece que cada morador colocou a árvore que deu na telha, na sua frente. Eu encontrei uma salma almeira lá. Então, e se você for reclamar, a pessoa acha ruim. Bem, só para a gente entender, para quem não conhece, quais as características da salma almeira? É uma árvore muito grande. Em termos de tamanho, em termos de tempo de crescimento. A salma almeira é uma árvore da Amazônia. É uma árvore gigantesca, fica muito larga, não é a árvore mais alta do mundo, mas é uma árvore muito larga, ocupa muito espaço. Aqui em Belém, nós temos ela no Kahn, na Praça do Kahn, em frente à Igreja de Nazaré. Nós temos a Praça Batista Campos. Nós temos uma no Hangar, lá do lado do Hangar, no centro de convenções. Tem diversas espalhadas na cidade. Não é uma árvore muito adequada para ficar na calçada. Na calçada, geralmente se coloca numa praça, num local adequado que a pessoa possa transitar. Naquele canteiro, de jeito nenhum. Nesse canteiro que eu mencionei. Então, essa é uma função para os técnicos que estudaram, vão estudar o solo, ver se tem local para raiz, se tem nutriente, qual é a planta que se adapta nesse local, né? E a convivência com o ambiente, como é que o ambiente se integra. Quais são as principais plantas que o senhor diria que são mais adequadas para a árvore? Isso vai variar. Essa é a melhor árvore. É a melhor árvore para esse local, para essa calçada, para esse canteiro. Por exemplo, existem critérios. Por exemplo, há uma orla. Aí a pessoa enche de árvores, faz uma sombra. Mas aí vem as pessoas e dizem, mas você está tirando a vista da orla. Aí uma corrente diz, aqui na orla se plantam palmeiras. ou nada, se planta do lado de cada calçada, quando a calçada permite. São muitos detalhes a serem observados, desde o clima e a adaptação da árvore. Na Amazônia, nós temos uma variedade muito grande de escolhas. Tem uma variedade muito grande. E essa cidade aqui tem uma variedade, acho que pouca cidade tem tanta variedade de árvore plantadas como tem essa cidade. Nós identificamos 134. O estudo vai estar à disposição na universidade para quem quiser. Agora o senhor falava sobre o ficus, que não é uma árvore adequada. Inclusive está no Código de Postura do Município. É uma lei que proíbe o plantio, inclusive nas calçadas de Belém. E até a retirada, prever a retirada. As pessoas podem ligar para a Secretaria de Meio Ambiente e pedir que seja feita a retirada. Por que ela não é adequada? O ficus é uma árvore que tem uma raiz muito agressiva. Ela destrói canos, destrói fundações, muros. Ela atrapalha muito a manutenção do serviço urbano. Além disso, ela convive com pragas, não é uma árvore que dê essa resposta ambiental que a cidade precisa. Ela é uma exótica e foi plantada num momento de modismo. Acharam bonito, né? E as pessoas, quando acham bonito, vão plantando, acham legal as pessoas terem esse interesse. Mas acabou resultando nisso. É a árvore mais abundante da cidade e tem causado problema. É, e precisa ser retirada, né? É, em alguns casos, ela ainda está convivendo com harmonia com algumas pessoas. Mas depois de algum tempo, ela começa a causar problema e começa a surgir a necessidade de retirar. O problema é que é difícil retirar quando ela está grande, né? A raízes já foram pra longe, né? Dá muito trabalho. O ideal é não plantar mesmo. Ou chamar ou pedir opinião pra alguém, né? Procurar a sema. A sema pode indicar melhor a árvore e até fornecer a muda da árvore. O senhor falou que é uma espécie nativa, né? É uma espécie exótica, né? A gente tem muitas espécies nativas que poderiam ser utilizadas. Muitas, uma quantidade tão grande que é até difícil falar, né? Tirar o chio, o açaizeiro. Nós só pensamos até umas espécies não exóticas, exóticas, porque a população queria a fruta, né? E a rua era muito ruim, não tinha calçada, muito pequena a calçada, o fio elétrico muito baixo. Então, nós pensamos até por acerola no lugar. As crianças queriam a acerola. Então, tudo tem que ser estudado com a comunidade. Direito é meio complicado, não é? Agora, na sua opinião, o que precisaria ser feito, por exemplo, pra que essas áreas como as que vão em direção à região metropolitana, né? As periferias que não são arborizadas. Na sua opinião, o que precisaria ser feito em termos de política pública realmente pra que fosse feita uma arborização? Porque, além da questão do plantio de árvores, existem outras questões como a fiação elétrica, o esgotamento sanitário, né? Que envolvem na paisagem da cidade. Eu queria falar uma coisa sobre a fiação elétrica. Pode falar. A fiação elétrica é uma coisa que me incomoda. Existe um problema muito sério de convivência entre a árvore e a fiação elétrica. Os locais onde a árvore é retirada para que a fiação elétrica fique livre é uma poda que não é uma poda de verdade, né? Na minha opinião. Essa poda prejudica a árvore, simplesmente, né? E a árvore fica, em alguns casos, desequilibrada. Em alguns casos, como... A folhagem que é retirada é uma fábrica de alimento para a árvore. Quando você pinça seu estômago para comer menos, você fica mais magro, né? Nutre menos. A árvore acontece a mesma coisa. Então, ela diminui essa capacidade fotossintética, ela diminui essa produção de oxigênio, ela diminui essa capacidade de reduzir a quantidade, de abafar o som, de atrair os animais, os passarinhos, toda essa natureza. Esse fenômeno todo é abafado para que o fio elétrico passe. E tem muito fio elétrico na nossa rua. O que está acontecendo, então, no restante do mundo? No primeiro mundo? A fiação elétrica está sendo subterranizada. Eu estive em outros países e vi árvores crescendo em países que não tem tanto sol, que eu estava sentindo frio e tinha mais árvore e mais sombra do que aqui em Belém. E isso me deixou, assim, meio... Eu estou aqui com frio e tem mais sombra aqui do que lá em Belém. Não é um lugar... Que precisaria muito mais de sombra. Que precisaria de tudo isso, mas também eu olhava cadê o fio elétrico? As árvores crescendo bonitas, sem impedimento nenhum. Porque subterranizaram, né? Então, é caro, é caro. Mas, se não cobrar dos órgãos que estão colocando cabos na rua, isso não vai alterar nunca. E essa cobrança pode até assustar os gestores, mas não precisa ser da noite para o dia. Pode ser feita com planejamento, num período longo, mas tem que ser iniciada. E isso vai deixar a nossa cidade... Vai permitir que a gente planeje a arborização e vai permitir que nós tenhamos árvores de grande porte e que realmente a gente tenha sombra nas ruas. A cidade vai ficar linda de morrer. Só para ter uma ideia, desse levantamento que já foi mencionado do IBGE, a cidade mais arborizada do Brasil é Goiânia. Tem 89% de arborização das ruas. Lá era fundamental fazer isso, né? Não tem toda essa cercania de água doce, todas essas condições que nós temos aqui, como tem mais lá de vestírio e tem uma condição ambiental muito boa, né? Por causa dessa quantidade alta. E fica imaginando nós, que somos mais quentes que Goiânia, se tivesse toda essa arborização, a cidade ia ficar, além de linda, ia ficar muito mais agradável para se caminhar nas ruas. Então, além de retirar os fios para que nós cresçamos nas áreas verdes, a cidade deve fazer um processo de urbanização, reurbanização da periferia, investimento em urbanização. A gente vê no sul do Brasil, foi feito isso em áreas de favela, um processo de desfavelização. As pessoas continuam na situação social, que o governo luta para melhorar e tudo mais, mas as condições ambientais mais agradáveis, né? Uma rua com um passeio público, com uma calçada e com uma árvore. Então, isso já trouxe uma felicidade e uma qualidade de vida para as pessoas. Em relação a essa questão da fiação elétrica, as pessoas acabam tendo a tendência a achar que a árvore é que está atrapalhando a fiação elétrica. Falta uma consciência, professor, em relação a isso? Acho que falta uma consciência da população para cobrar. Porque os órgãos que trabalham nisso sabem que... Mas, como ninguém reclama, fazem a poda que, a meu ver, prejudica a árvore, prejudica mesmo, e feia a árvore, em alguns casos, torna ela uma condição de enfraquecimento que pode levar só à morte ou à só queda. Com certeza isso ocorre. Então, é um problema que tem que ser debatido, tem que ser levantado, né? E eu tinha que falar isso. Tá certo. A gente vai continuar conversando, professor, mais um pouco no próximo bloco. A gente está falando sobre arborização urbana. Nosso entrevistado é o professor Sérgio Brazão, pesquisador da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA. A gente vai de novo para um breve apoio cultural e a gente volta já. Voltamos com o diálogo aberto. Esse é o nosso último bloco. O nosso assunto de hoje é arborização urbana. Nós vamos continuar conversando com o professor Sérgio Brazão, pesquisador da UFRA. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco, professor. A gente falava ao longo do programa sobre como Belém se caracteriza em relação à arborização urbana, o que é preciso fazer. A gente pode dizer... A gente, então, não pode dizer que Belém é uma capital considerada uma capital verde, digamos assim? Sim e não. Belém é uma cidade que tem baixa densidade de arborização de rua. É o último lugar da cidade com mais de um milhão de habitantes do Brasil. Por outro lado, ela tem ainda uma densidade de arborização em áreas institucionais e em áreas privadas. Infelizmente, nós perdemos muitas áreas por invasões e ocupações e também por construções de conjuntos habitacionais nos quais a cultura da época era derrubar tudo e depois fazer a arborização. Em alguns casos, não era feito. Nós temos algumas unidades de conservação que existem, que exercem uma atuação na cidade. Como já foi mencionado, o Bosque, o Museu Emílio Guilde, o Parque Ecológico de Belém. O Parque Ambiental do Mosqueiro, ninguém conhece, mas é um parque que foi criado perto da vila para proteger as nascentes que existem lá do rio Murubira, próximo ao rio Murubira. É um lugar muito bonito. Um dia vai ser aberto. A gente pretende fazer estudos lá. Fizemos até um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente para permitir que nós iniciassemos os trabalhos. Nós também temos uma parceria com o governo do Estado através da Prodepa. A Prodepa quer proteger uma área e nós estamos fazendo estudo. Eu tenho uma aluna que eu oriento, ela está fazendo os estudos nesta área, que vai resultar de um parque que não tem nome ainda. É o Parque Prodepa, que é uma área que fica por trás da Seduc, por trás do Prodepa, por trás daquelas áreas institucionais, que se não for protegido agora, ela vai deixar de existir. E o governo do Estado se interessou através do Prodepa e nos chamou. Nós estamos encerrando o trabalho. O trabalho vai ser apresentado, inclusive, agora dia 6 de maio, lá no Prodepa. às 10 horas da manhã. Estão todos convidados para assistir. E, se Deus quiser, vai ser um novo bosque Rodrigues Alves, que vai surgir lá, próximo à área, perto de Corací, já que é aquela área já lá. E preservando uma área que estava ameaçada, do restante da Mata do Tapanã, que era gigantesca, mas que só sobrou esse pedacinho. mas, se Deus quiser, vai se tornar mais uma área protegida da cidade. E, assim, a gente persegue, né? Persegue todas essas áreas, que, somando a presença de todas elas, elas amenizam a condição dessas áreas que já foram tão agredidas. Aí está a importância da academia, né, professor? Na produção de trabalhos e de estudos também, que subsidiam as políticas públicas que podem ser implantadas para suprir essa necessidade. Isso. Nós estamos trabalhando com uma nova mentalidade. A mentalidade de fazer trabalhos que dê uma resposta mais imediata à população. Não que a gente tenha deixado a pesquisa pura, tenha deixado a ciência, mas alguns trabalhos técnicos têm que ser feitos. E a comunidade deve contar com a universidade, deve procurar a universidade para que a gente dê essa resposta. É uma sensação muito boa que a gente estudou muitos e muitos anos, poder ajudar a nossa cidade, influenciar a nossa comunidade a ter uma qualidade de vida melhor. Agora, como o senhor falou, essas áreas que podem ser protegidas, que são aglomerados de floresta nativa ainda, que existem, essas áreas, elas podem contribuir, mesmo que não estejam distribuídas ao longo das vias, mas como o bosque e outras, podem contribuir também. Elas têm muita importância. Elas têm muita importância, não só para contribuir para melhorar a condição da cidade, mas por preservar um pedaço da história botânica da cidade. Por exemplo, você vai no bosque Rodrigues Alves. No bosque, nós já fizemos estudo no bosque. O bosque tem cerca de 360 espécies diferentes. São 5 mil espécimes que tem lá dentro. Bem, esses espécimes que tem lá, e as espécies, são originais. São todas da Amazônia. São o que sobrou do bairro do Marco. Se não tivesse existido o bairro do Marco, seria o bosque maior. Então, você pode estar naquele asfalto todo do bairro do Marco, entrar no bosque e ver uma Belém de 200 anos atrás. A vegetação que existia na Amazônia em 200 anos atrás. Então, são árvores grandes, árvores diferentes, árvores que não existem em outros locais. São árvores amazônicas. Então, ela preserva a nossa história, a nossa história ambiental. Esse parque do Aprodepa é a mesma coisa. O Museu Minugurde é a mesma coisa. Então, uma das práticas dessas unidades de conservação amazônicas é a não inclusão de exóticas nela. Para a gente preservar essa história, é diferente, por exemplo, na Europa. Eu fui na Europa no parque Florestal de Monsanto. O parque Florestal de Monsanto é em Lisboa, em Portugal. Ele é totalmente construído. Tem mil hectares. Totalmente plantado. É diferente do nosso, que foi preservado. Então, o que nós pudermos preservar, numa cidade que já está bem agredida, será bem-vindo, não só pela condição ambiental, para os bairros adjacentes, porque ele impede o aparecimento de índia de calor, melhora a condição ambiental do bairro, preserva a fauna. No parque do Prodepa, nós já vimos que tem macacos, tem aves que vão se alimentar nas árvores, se reproduzir. Então, é importante para a manutenção geral do meio ambiente, não só da temperatura, dessas outras coisas que as pessoas pensam de imediato. Agora, o senhor falava da questão da fiação elétrica, que causa problemas às árvores, que compõem a arborização urbana. Existem outros fatores também paisagísticos, urbanísticos da cidade, que podem interferir, como o esgotamento sanitário. Por exemplo, Belém. Existe um dado que Belém, a região metropolitana de Belém, só dispõe de 6% de esgotamento sanitário. Isso é um dado horrível. 94% da cidade precisa de esgoto ainda, de tratamento de esgoto, na verdade. Isso é algo que interfere no plantio, na consolidação dessa arborização urbana? Olha, tem coisas que são mais imediatas, porque, como Belém não tem esgoto, a maior parte da cidade usa fossa, fossa cética com influente líquido livre. Isso causa um seríssimo problema ambiental na cidade. Eu equiparo... Uma cidade não é uma cidade industrial, nós não temos grandes problemas de poluição do ar, mas eu coloco as agressões à arborização, as agressões ao nosso influente líquido, ao nosso patrimônio líquido, que são nossos rios e canais. E, finalmente, a ausência de saneamento, os grandes problemas ambientais da nossa cidade. Essa ausência de saneamento faz com que as pessoas coloquem fossa, outros não usam nem fossa. Com isso, o nosso solo é contaminado. Então, o primeiro lençol freático da nossa cidade não tem uma boa qualidade, e isso afeta a população pobre. Como a distribuição de água é irregular, falta água na cidade, muitas pessoas cavam poços. O poço da população mais desassistida é um poço largo, e quando acha o primeiro lençol, acabou. Já está lá, joga um balde e pega essa água. E essas pessoas são acometidas com muita frequência com doenças da ausência de saneamento, diarreias e contaminação hídrica, que poderia não existir se nós tivéssemos o saneamento na nossa cidade. Isso é muito triste, a cidade está assim. E, inclusive, isso causa implicações no sistema de saúde, né? Quando não há o esgotamento sanitário, quando não há esse saneamento básico que causa esse tipo de problemas que o senhor citou de saúde. Eu calculo que nós teríamos... Isso, teríamos postos de saúde muito mais tranquilos se a cidade tivesse saneamento. Eu já li um estudo que nós temos uma procura muito grande de doenças por pessoas que estão acometidas por doenças causadas pela ausência de saneamento. Então, uma cidade com saneamento, as pessoas procuram postos de saúde que estariam mais tranquilos por umas doenças mais sérias, por umas doenças sazonais, aparecimentos... Como agora está aparecendo mosquitos, zika, essas coisas, umas coisas diferentes. Mas diarreias comuns, essas febres, esses vômitos por água contaminada... Poderia ser evitado. Deveria ser evitado. Agora, o senhor falou que, claro, a arborização urbana que corresponde às vias precisa ser feita uma consulta prévia à Secretaria de Meio Ambiente, porque é dela a competência de fazer a arborização. E no caso dos quintais, é possível plantar árvores? O que o senhor indicaria nesse sentido? O que pode ser plantado? Olha, os quintais é uma grande alternativa. Nós já trabalhamos em periferia e é muito difícil planejar a arborização em periferia. E nós fizemos atividade de doação de mudas para as pessoas plantarem nos quintais. E o que as pessoas queriam mesmo era árvore frutífera. Não queriam árvore só para sombra, só queriam e já escolhiam de acordo pela fruta, né? Que era o acerola, que era o jambo, o jambeiro e assim ia, a mangueira. E foi um sucesso. Infelizmente, depois de uns anos, quando repetimos a atividade, eu tive a surpresa que muitos quintais já não queriam porque o proprietário não tinha mais o quintal porque o filho construiu uma casa no quintal. Foi aí que nós conhecemos onde é que tem que estar que poderíamos ter problema no futuro com essa arborização dos quintais por causa do crescimento populacional. Agora, existem, como o senhor falou, as árvores frutíferas elas são as preferenciais, né? Tem algumas que são mais adequadas ou que são mais indicadas para Belém, por exemplo, para a Amazônia? Árvore frutífera? Ah, mas aqui tem muita árvore. Não é muita. A gente pode dizer que as pessoas são livres para escolher. Não é muita árvore. É, e pode procurar a gente na universidade ou a SEMA na toma de exposição. é tanta fruta que eu fico até deciso de dizer banana, cupuaçu, cacau, tudo caju, tudo pode ser manipulado. Goiaba, tudo pode ser plantado aqui nos nossos quintais e cresce muito bem. E são de fáceis manuseio? Sim, a gente tem recomendação para todas elas. E a universidade está disponível? Está disponível. Nós não temos muda, né? Com toda essa quantidade a gente quando obtém muda a gente distribui e acaba. Mas a gente sempre avisa quando tem programa de distribuição de mudas. Está certo. Professor, muito obrigada pela sua participação conosco hoje aqui no Diálogo Aberto. Nós que agradecemos, estamos sempre à disposição. Está certo. Nosso programa de hoje falou sobre arborização urbana. Nosso entrevistado foi o professor Sérgio Brazão da Universidade Federal Rural da Amazônia. A gente lembra você de casa que se você quiser sempre sugerir temas aqui para as nossas entrevistas do Diálogo Aberto você pode enviar mensagens pelo WhatsApp. O número é 98802-3444 98802-3444 Você envia as suas sugestões de temas para as nossas entrevistas e participa com a gente aqui do programa. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima edição. Até lá.